Olá, sétimo ano, tudo bom? Vamos para mais uma aula de geografia, agora a gente vai entrar na unidade 3, capítulo 2, que vai falar lá sobre a produção do espaço rural brasileiro. A gente já iniciou aí o tema do espaço rural brasileiro, de como é classificado as propriedades rurais, por exemplo, e agora a gente vai falar sobre o que é produzido, sobre aí a parte da economia. Então, a gente vai trabalhar a produção do espaço rural. Vamos seguir. Então, vamos lá. Olha só, a produção do espaço rural, ela é basicamente influenciada pelo setor primário. Então, qual seria o setor primário? Agricultura, pecuária e extrativismo. Então, o desenvolvimento dessa produção rural é daqui do setor primário, que envolve a agricultura, pecuária e extrativismo. Bom, a questão da produção no meio rural, ela vai levar em consideração muito a necessidade do mercado, seja o mercado interno ou seja o mercado externo. Então, o que se vai produzir é aquilo que o mercado está necessitando, o mercado está pedindo, tá? Bom, aí a gente pode dividir, pode classificar a produção rural em duas, em duas categorias. Essas categorias são a primeira, a questão, a categoria modernizada, né? E a categoria minus modernizada. A categoria modernizada seria aquela produção em que região? Região sul, sudeste e centro-oeste, né? Que vai envolver a questão, né? Do uso de tecnologias mais avançadas. A minus modernizada vai estar justamente na região norte e nordeste, né? Então, nessa categoria aí, entre essas duas regiões. Que aí vai haver o uso, né? Minor da questão da tecnologia. Então, só para vocês colocarem aí na minha, tá? E aí, a gente vai trabalhar agora, né? Produção rural, a gente vai iniciar com a produção agrícola, falando um pouco sobre ela, tá? Bom, a produção agrícola, né? É de grande importância para a economia do nosso país, né? Porque ela contribui bastante para o crescimento do desenvolvimento econômico do nosso país. Ou seja, ela tem uma contribuição econômica significativa, tá? E quando a gente analisa o nosso país, a gente vê que o Brasil, ele tem fatores naturais bastante favoráveis, né? Então, ele vai ter esses fatores que vão favorecer a questão da produção agrícola, como o clima, por exemplo, né? Um clima favorável. A questão do solo, né? O solo também é um terreno favorável, né? É a questão também da abundância, né? Da água, seja o subterrâneo ou a encontrada em rios. Então, são fatores naturais que vão ajudar, né? Na produção agrícola. Porém, mesmo tendo esses fatores naturais que contribuem, há certos lugares, certas regiões, né? Que não vão ter esses fatores que vão contribuir. Que aí é necessário usar técnicas que vão minimizar as dificuldades naturais. Como, por exemplo, a questão da técnica de irrigação. Para aqueles lugares que sofrem com a seca, né? Com a falta de água. Ou do terraceamento, né? Para aqueles lugares com um declive maior. E aí, precisa se plantar nesses lugares, né? Para minimizar a questão da erosão. Então, aí são técnicas que vão minimizar na produção agrícola, né? As dificuldades naturais encontradas nessa região, tá? Bom, ainda falando sobre a produção agrícola no Brasil, apesar dela ser bastante diversificada, bastante diversa, também, né? Nós produzimos muito, ó, comodites, né? Exportamos muito comodites. O que é isso aqui? Comodites, aí vai ser a comercialização de produtos in natura. Ou seja, a matéria-prima ou produtos pouco industrializados. Então, a gente classifica como comodites. Então, o Brasil vai ser um país bastante exportador desses produtos, né? Como a soja, por exemplo. É um exemplo de comodites, tá? Bom, apesar de sermos um país que produz bastante, nós importamos também, né? Então, nós precisamos importar produtos, ó, como o trigo, arroz e o milho, né? Para aí suprir as necessidades do nosso mercado interno, tá? Isso aí é ligado à produção agrícola. E aí, nós vamos ver alguns tipos de produção agrícola, né? Então, a gente tem agricultura intensiva aqui, ó, e agricultura excessiva. Qual é a diferença de uma para a outra? A agricultura intensiva, gente, é a agricultura, né? Que ela pode ser praticada tanto em pequenas, médias ou grandes propriedades, com a diferença que ela vai ter a utilização de uma metanização, de uma tecnologia e de mão de obra qualificada, tá? E de insumos químicos, tá? Aqui na agricultura intensiva. A agricultura excessiva já vai ser ao contrário, né? Ela vai ser, também pode ser praticada em pequenas, médias ou grandes propriedades, mas ela não vai usar a metanização, né? Tanta metanização nem vai ter uma modernização nessa questão da tecnologia, né? Então, vai se utilizar técnicas mais tradicionais para a agricultura excessiva. Bom, o tipo de produção da monocultura e policultura, né? Então, a gente aprende as duas através da diferença. Monocultura, mono e um. Então, monocultura, um único produto. Vai ser aquela produção de um único produto. Policultura já vai ser, né? A produção de diversas, de diversos produtos. Então, uma propriedade pode produzir, não apenas abacaxi, mas pode produzir outras frutas e outras verduras ali também, tá? Então, essa é a diferença. Monocultura, um único produto. E policultura, né? Vários produtos. Aí, a gente tem a agricultura itinerante, né? Que tipo de produção é essa? Bom, essa agricultura envolve a queimada da vegetação nativa, né? Para limpar aí a área e depois é que eles vão plantar. Quando o solo, né? Ele não produz mais, né? Como ele produzia, eles acabam abandonando essa área e procurando outra área para se plantar. Iniciando novamente com a queimada aí da vegetação nativa. A agricultura pós-jardinagem, né? É praticada muito lá na Ásia, né? Em lugares de áreas inundáveis. Principalmente aí plantando arroz, tá? Agricultura pós-terraciamento. Inclusive, eu falei aqui, né? Que é aquela agricultura que vai ser... A gente vai produzir, vai se plantar em lugares que vai ter uma intensa debilidade. E aí, para diminuir a questão da erosão, se planta ali, tá? A agricultura de subsistência e a agricultura comercial. Então, a gente analisa os dois através da diferença de um e de outro. A agricultura de subsistência é aquela, né? Praticada em uma pequena propriedade. Onde, normalmente, né? Eu vou ter a tolicultura. E, essencialmente, ela se é... A sua plantação é para a sobrevivência da própria família. E a mão de obra é uma mão de obra familiar, tá? E aí, o que sobra, né? Aquele excedente é que eles podem... Que eles vão comercializar. Ao contrário da agricultura comercial. Que aí envolve a monocultura, né? A produção apenas de um único produto. E que é, principalmente, né? Voltada para o comércio, tá? Então, aí são os tipos de... Alguns tipos de produção agrícola. Tudo bem? E, seguindo aí, né? O próprio livro também traz para vocês, na página 221. Uma tabela dos principais produtos agrícolas, né? Aí, levando... Classificando, também, em relação ao seu estado. Do ano de 2015, tá? Então, a gente tem aí, do ano de 2015. O principal produto agrícola seria a cana-de-açúcar, né? Em seguida, vem o soja. A soja, o milho, a mambioca, a laranja. E, quando a gente analisa, a gente percebe, né? Que aí são estados localizados, principalmente, né? Na região sul, centro-oeste e sudeste, tá? E agora, a gente entra, né? Para a produção da pecuária, né? Que vocês já sabem, né? Que é a criação de animais, de rebanhos. Sejam aí os bovinos, suínos, né? Caprinos, aí vai envolver a pecuária, tá? Bom, por vezes, ela vai se tornar uma atividade complementar da agricultura. Porque, às vezes, geralmente, né? O agricultor, ele pode, também, exercer a agricultura na mesma área. Como, também, dividir essa área para produzir aí, criar os seus animais. Então, fazendo a pecuária, tá? Por isso, que, às vezes, ela se torna uma atividade complementar da agricultura, né? Como a gente já sabe, através dela, a gente tem o conhecimento de produtos. Aí, como carne, leite, lã e couro, né? Entre outros, são produtos produzidos por ela, tá? E aí, ela vai envolver, justamente, o abastecimento do mercado externo e interno, ok? Na pecuária, também, eu tenho alguns tipos. No caso, a gente tem dois, tá? Eu tenho a pecuária intensiva e a pecuária extensiva, tá? A intensiva, a gente mostra, através dessa primeira imagem aqui. E ela extensiva, através dessa daqui. É só você lembrar da agricultura intensiva e extensiva. A diferença dessas duas agriculturas e desses dois tipos aqui de pecuária vão aí, meio que, ser semelhantes. Por quê? Aqui na pecuária intensiva, eu vou ter aí a criação do rebanho. Ele em local, né, fechado, tá? Então, eu também tenho aí a utilização de técnicas e tecnologias, no caso. Modernização, né, vou ter uso aí de vacinas, né, pra aí os animais e tudo mais. Na pecuária extensiva, o animal, ele é criado, né, mas aí numa área aberta. E aí, o alimento, né, aí vai ser o passo que ele vai se alimentar. Eu não vou ter o uso, né, de tecnologias e técnicas tão avançadas aqui na pecuária e na pecuária extensiva, assim como acontece na agricultura extensiva e intensiva. Tá, Sérgio Mano? Então, ó, quando a gente vai analisar essa tabela aí, que está na página 223, é uma tabela aí do ano de 2016, né, e no caso aí vai falar em relação às rebanhos e das árvores. A gente observa que galos, frangos e outros, né, ele tem um percentual maior do que, por exemplo, os bovinhos, tá? Então, aí nessa tabela de 2016, esse tipo de árvore, então, ela fica aí em primeiro lugar, tá? Bom, algumas criações, como vocês já sabem, né, quando a gente pega aí o gado bovindo, né, ele vai estar, por exemplo, em todas as regiões do Brasil, mas principalmente no centro-oeste. Quando a gente fala dos suínos, ele vai estar aí na região sul e com destaque aí para o estado do Paraná, que vai ter aí o maior rebanho, né, com 7 milhões. Para destaque agora da agricultura, a gente vai destacar novamente, trazendo aí a região sul, tá? Isso aí são um exemplo de algumas criações e seus destaques. Tudo bem? Deixo para vocês, olha só, a atividade da página 224 e 225. É leitura da página 224 e aí você faz a atividade da página 225. Tá certo o sábio ano? Eu vejo vocês na próxima aula. Faça uma atividade, tudo bem? Tchauzinho!